olá pessoal tudo certo então vamos aqui a mais um vídeo então vamos aqui no firefox que no meu sistema que eu uso um samsung s4 mini que eu acho um tamanho ideal para o celular vamos fazer o seguinte vamos visitar o nosso portal sobre animais de animação conteúdo animal.com.br e vamos clicar vamos ver um site mobile não não iremos ver um site mobile porque o que acontece quem visita com smartphone android é enviado para a google play então que eu estava sempre no dilema no que eu ia fazer se eu ia desenvolver um site mobile ou se eu ia desenvolver um aplicativo e eu decidi por fazer um aplicativo então muitas pessoas que visitam o site pelo pelo browser do smartphone achar mas vocês são um aplicativo não não somos nós somos você for pelo notebook ou pelos iphones você vai ver que nós somos um portal sobre animais de estimação com conteúdo de dicas veterinárias dicas de adestramento dicas de banho tosa dicas de treinamento para para cavalos uma gama enorme de conteúdo para ajudar você a cuidar melhor dos seus animais de estimação de pequeno porte de grande porte então o que acontece é que eu já estou instalado né vamos lá clicar no install vamos instalar aqui vamos ver se instalar de novo é que eu já tenho instalado né ah lá ela é compatível com todas as versões do android o que eu tenho aqui ó samsung s4000 então já tem esse item instalado bom não consigo instalar duas vezes beleza então vamos lá pegar o aplicativo aqui é esse aplicativo aqui ó então o que acontece aqui a área dos leitores então aqui ó tem as dicas veterinárias vocês estão vendo lá em cima lá conteúdo animal.com.br barra mobile barra o que vai acontecer então aqui aumentando um pouco temos em cima os nossos patrocinadores no momento certo então aqui dicas veterinárias brincadeiras agressivas vamos clicar aqui ó Verbinose, estão aqui todas as dicas veterinárias, veja, vamos clicar aqui, a doença degenerativa, então aqui toda a explicação, assim, esse conteúdo foi interessante para você? Era isso que você procurava? Se era isso, isso resolveu? Então, veja aqui, temos uma propaganda aqui, tanto dos nossos patrocinadores, como de empresas que anunciam no nosso portal, então, gostou? É o que você fez, então, o portal vive da hospedagem dos websites e vive de propaganda do Google AdSense, então, gostou? Resolveu os problemas? Foi? Bom, porque você, a sugestão é, clica aqui, ó, certo? Vai nos ajudar muito a continuar o trabalho, certo? Vamos lá. Ó, embaixo tem botão voltar. Temos alguns, 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 vamos voltar. Isso foi implementado porque o nosso portal tinha o aplicativo para o iPhone, só que é tão caro, mas tão caro que fica impraticável, certo? Fica totalmente impraticável você ter um aplicativo no iPhone. Aqui, então, nada. Então, eu vou abrir o aplicativo novamente. Então, aqui, por exemplo, eu estou interessado em conhecer Cavalos. Então, aqui. Olha lá. Publicidade novamente, certo? Ah, é uma coisa chata, uma coisa assim? É, mas nós estamos aí fornecendo conteúdo em troca de vocês clicarem nas propagandas só quando for útil, só quando for o que vocês procuram. É uma forma de retribuir, entendeu? Faz uma grande diferença para nós mantermos. Então, vamos lá ver aqui. O melhor cavalo, o cavalo árabe. É, eu brinco, gente, porque eu já fui em turista equestre, como se fosse uma maratona, certo? no cavalo. Então, tem etapas. É como se fosse atletismo. Não exatamente uma maratona, mas como se fosse prova de pista de atletismo. Então, começa com 100 metros, 200 metros, 400 metros, 10 mil metros, 5 mil metros, até maratona. Pensando nessa forma, olha lá, o cavalo árabe. Ô, ferradão. Desculpa aí, gente, mas é uma opinião. Então, aqui tem todas as informações, certo? Aqui. Nosso patrocinador, se estava precisando de algum serviço que eles provém, vai lá e clica. e se puder dizer que os conheceu pelo conteúdo animal, para eles saberem que o investimento deles não é em volta. Eu sei que muita gente usa o serviço deles e não conta que viu pelo nosso portal. Por favor, faça isso. Eles vão ficar felizes que o investimento deles está sendo bem gasto, certo? Está tendo um retorno. Tem um monte de informação, tem uma fotinha, certo? Isso aí. Gostou? Vai lá e clica aqui, ó. Nessa propaganda de caminhões. Você quer ver outra coisa? Se quiser ver outro cavalo, é o volta em relação de cavalos. Se você quiser ver outra coisa do menu, você aperta no X à direita. Nós temos aqui, vamos lá, não cheguei o final. Então, temos Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr. Quer fazer uma doação? Só colocar o valor aí. Certo? Seu e-mail e avançar pelo PagSeguro. Bom, está procurando veterinários e outras informações aqui. Então, aqui são todos, por exemplo, aqui o primeiro é o Vicente, certo? Então, tem lista de todos os veterinários da lista, certo? Com endereço, telefone, cidade. Vamos lá, fechar. Vamos abrir os veterinários de novo. É, tem lista de veterinários, mas não são só veterinários. Tem pessoal aqui, ó. Lembrou que o Vicente é o primeiro? Não, aqui o Sérgio virou o primeiro. Então, existe um rodízio. Então, sempre uma pessoa diferente vai estar no topo, certo? Certo? Temos aqui, nossa, temos aqui, certo? Siga Facebook. Aí, você entra, participar, entrar, tem as nossas informações aqui no Facebook, certo? aqui tem as notícias. Então, as nossas últimas cinco notícias. Na cidade de Campinas, São Paulo, vai mutar quem não recolheu os número dois, né, dos seus animais de estimação, certo? e tal, é isso. Bom, basicamente é isso. Nós agradecemos a atenção. Se você gostou desse vídeo, dê seu like, compartilhe, se inscreva no nosso canal, nosso canal no YouTube, que, além de eventos de animais de estimação, tem tutoriais de outros aplicativos, tem parte também de passeios de bicicleta que eu gosto de fazer no final de semana, então eu filmo um pouco da paisagem que eu vejo todo final de semana. Vai ter um outro vídeo aí do nosso canal e um link para entrar no nosso conteúdo animal.com.br Valeu, gente. Espero que nosso conteúdo seja bom para que vocês tirem dúvidas de doenças, de como adestrar, de tudo para seus animais de estimação, ok? Valeu, gente. Até a próxima e fui.